Hoje vamos falar sobre os bioestimuladores de colágeno. No Brasil temos duas moléculas que atuam para combater a flacidez, seja ela facial ou corporal, o ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. Quem passa aqui comigo em consultório sabe da minha paixão pelos bioestimuladores. O que eu mais aplico e utilizo é a hidroxapatita de cálcio. E como ele vai atuar no nosso organismo? Após a aplicação intradérmica do produto, ele estimula o nosso fibroblasto a produzir mais colágeno. E assim, melhora o vício da pele, combate a flacidez, melhora algumas linhas finas, mas não é a indicação principal. A indicação mesmo dos bioestimuladores é flacidez facial, corporal, a gente faz muito no colo, papada, barriga, bumbum e lógico no rosto também para melhorar. Os bioestimuladores têm uma ação que eu gosto bastante por manter o paciente mais bonito e sempre uma aparência natural. Então jamais o bioestimulador vai deixar a paciente congelada ou esticada demais, que é um medo que eu vejo muito que os pacientes têm. Então a pele fica mais bonita, mais vissosa e o paciente fica natural, com aquele ar de acordou já bonito ou bonita. É o procedimento que eu mais realizo aqui no consultório, justamente por ver esse efeito no rosto dos pacientes, ver que a pessoa volta natural, volta super satisfeita com o procedimento. Então eu super indico, fica super bonito, eleva a autoestima das pessoas e a pele fica linda, bem tratada. É um procedimento mega seguro.